O projeto que a gente está desenvolvendo do Dia G é o dia voltado somente para as gestantes. Esse projeto a gente está desenvolvendo através do projeto Saúde em Rede, que é um projeto que a gente está fazendo em passos. A gente faz várias ações dentro do projeto Saúde em Rede e uma ação que a gente está desenvolvendo é o Dia G. O objetivo do Dia G é a gente conseguir aproximar mais das gestantes de todo o município de Piuí e a gente fazer um acolhimento melhor com elas e conseguir fazer uma busca ativa se essas gestantes estão com as consultas em dia, os exames que são necessários para a gente ter um pré-natal completo, para que essa gestante consiga ter durante toda a gestação um pré-natal com monitoramento das equipes. Então, o nosso objetivo é chegar mesmo perto dessas gestantes para fazer esse monitoramento e várias atividades voltadas para elas. Então, a gente vai ter várias atividades no dia, envolve todos os PSFs. Então, todos os PSFs estão participando. No dia 21, vai ser no PSF Donatini Totonha Tomé, no período noturno. A gente optou por fazer no período noturno para essas gestantes poderem participar, porque a maioria às vezes trabalha ou tem outros filhos, aí não tem com quem deixar os filhos. Então, à noite, a gente vai conseguir ter uma demanda melhor, com que elas tenham mais facilidade para participar. Nesse dia, a gente vai fazer orientação com a nutricionista, principalmente as gestantes que têm diabetes gestacional, que são hipertensas. Então, é o momento de elas terem essa orientação com a nutricionista. As que não estão fazendo atendimento ainda nutricional, a gente já vai estar agendando. atendimento com a psicóloga também, avaliação odontológica, que é muito importante a gestante passar pelo dentista durante a gestação, ter esse controle e esse acompanhamento. Então, a gente vai ter uma dentista disponível para fazer avaliação e marcar os próximos atendimentos, individual, de acordo com a necessidade de cada gestante. E também a gente vai ter as práticas integrativas, né? Então, vai ter vários profissionais, equipe multiprofissional mesmo, que vai estar atuando também com as práticas integrativas. Reiki, auriculoterapia, meditação, relaxamento, yoga. Nesse mesmo dia, a gente vai estar fazendo tudo isso. A equipe da sala de vacina também vai estar presente. Então, a gente vai estar conferindo o cartão de vacina de todas as gestantes. E as gestantes que estiverem faltando alguma vacina já vai ser realizada no momento. Os exames, como os testes rápidos, né? Que a gente consegue fazer dentro da unidade de saúde, a gente já vai estar realizando esses exames no dia. E um acolhimento mesmo, né? Para a gente ver qual que é a necessidade dessa gestante e conseguir ajudá-las, né? E oferecer o nosso trabalho para elas. E o que as gestantes precisam de levar nesse dia? Elas precisam de levar o cartão de pré-natal e o cartão de vacina. A gente vai começar às 19 horas, né? E a gente está programando de finalizar às 21 horas. Aí a gente vai fazer uma confraternização no final também. Vai ser bem bacana. Mas não precisa fazer inscrição. É só elas irem mesmo.